E aí pessoal, vou fazer esse vídeo agora, vou no Pé de Caju que tem lá embaixo Em 5 minutos de moto tá aqui pra lá, lá com os 15 dias que eu passei lá tava cheio de matureza Eu acho que já tem maduro, aí então eu vou lá, se tiver algum maduro eu vou colher Vou mostrar lá, né Isaac? Vamos lá, chegar lá eu continuo a gravação Pé de Caju, que daqui tá de longe, aí não dá pra ver, mas já tá começando a madurecer Aí eu vou descer pra ele trabalhar um pouco e vou virar pelo menos uns 20, uns 20 ou 30 Bora É, eu vou dar uma moto, papai Claro Por aqui mais pai Por aqui Papai, o que foi esse barulho? Tá começando, tá vendo pessoal? Pessoal já tão vindo, espia, tira a castanha e deixa o caju Papai, papai, papai Oi Tirei isso aqui pessoal, ó Tirei isso aqui Obrigado papai É muito alto pessoal, aí não tem como eu tirar com a vara e apanhar ao mesmo tempo Aí eu derrubo E põe tudo Você conseguiu Minha mamãe vai adorar isso A boca é bem Melhor demais Pega papai, você consegue Você consegue Papai Papai vai conseguir Rapaz, isso aqui estão tudo madurinho É um pé enorme desse caisqueiro aqui, ó o Isaac fica só aí, ajuntando, né pai? não pega não, pai, meu filho, não coloca a nódia na roupa tem muito maturi, pessoal, ainda não tá tá começando agora tem que ir lá maduro, mas com tanto maturi com as cachadas aí quando chega esse tempo a gente consome muito caju pra fazer suco às vezes faz doce vou tirar aquilo lá de cima cuidado, velho deixa eles aí mesmo coloca na roupa não tem que tirar com cuidado, senão derruba os maturizinhos novos deixa aí, velho papai depois apanha se não, meu filho, coloca a nódia na roupa esse aqui já é outro pé ali embaixo é um montão de... olha lá os cajus tá começando também coloca mais é isso aqui mesmo tem maturi demais mas aqui uns 15 dias tem bastante caju pra gente fazer doce o pessoal vem, deixa os cajus e tira as caixas eu vou levar aqui pra suco a minha esposa faz suco, ai é muito bom Olha pessoal, essas gainhas do chão Olha com tanto Maturi, rachando no chão Fica aí, viu Isaac O meu filho mexa no mato aí não Tá certo? Viu gente, coisa linda Chegando o tempo Eles racham tudinho Olha Vai pra suco tá Na medida Isaac Obrigado, fica aí mesmo, não vem pro mato não Esse é o outro lado Papai Papai já vai Papai já vai Tirar mais só uns cinco pra gente ir Olha pessoal Papai já vai Tem aquilo ali, vou pegar a vara pra tirá-lo Amadurinho Esse ali também Amaturi Embaixo Aqui debaixo mesmo a gente tira com a mão Só pegando, não precisa nem de vara Agora precisa porque está começando agora Não precisa Ainda está verdinho Está muito maduro não O maior cuidado é pra não O maior cuidado é pra não derrubar os maturizinhos novos Tem que tirar o saju com cuidado pra não derrubar os maturizinhos Meu parceiro do papai, né? Está se coçando é, velho Ah é, papai Está bom Pronto pessoal, está bom já Abra a bolsa Abra a bolsa, papai Tem uns trinta mais ou menos Já dá pra gente, né, pai? Uhum Deixar pro pessoal que vem depois Os papacaste Tira as castinhas do caju Deixa o caju pendurado Abra a bolsa, papai Eu estou conseguindo, papai Está conseguindo Está suado Não Estou finalizando o vídeo Já terei Tem uns trinta caju aqui já Dá pra fazer um suco, não dá pra ir? Uhum Todos com Deus Curtir o vídeo Se inscreve no canal Quem não for inscrito Pra ajudar nós Fiquem todos com Deus